2023 já acabou, mas no setor econômico foi um ano de preparação para 2024, o que precisa ser instável, a economia brasileira trouxe surpresas, o que parecia ser instável, a economia brasileira trouxe surpresas e positivas durante o ano de 2023. O repórter Isael Espíndola, ele entrevistou o professor de economia, o professor Marçal Rogério Rizzo, falando justamente sobre essa questão econômica, a gente acompanha agora a entrevista. Professor, diante deste primeiro ano do governo Lula, como é que o Brasil se comportou, principalmente no início do ano, quando tivemos aí uma tentativa de golpe, manifestação, enfim, 2023 na sua avaliação? Bom, Isael, a gente tem que entender que a economia é um organismo vivo, ela depende de uma série de fatores, né? São fatores que movimentam ela a geração e reação. Um movimento importante que a gente tem que deixar bem claro nessa perspectiva é a democracia, o respeito às instituições, acho que a gente tem que olhar isso com uma perspectiva positiva, né? Que a gente está vendo que a democracia está funcionando, que as instituições estão aí presentes e isso passa uma imagem muito boa para o investidor. O investidor, ele precisa de duas coisas aqui no país, né? Em qualquer economia, precisa de estabilidade, o capitalismo, ele só funciona em cima de uma certa estabilidade, gerando uma perspectiva positiva, né? Que a gente chama de expectativa. Então, esse ano de 2023, a gente tem que olhar o que passou. Nós passamos por uma pandemia, nós passamos por uma polarização política muito forte, o país estava rachado, dividido literalmente, e depois nós passamos também pela guerra, né? Um cenário muito incerto, um cenário mundial muito incerto, trazendo mudança nos preços dos commodities, né? Trazendo mudança no preço do petróleo, a gente não sabia para onde isso ia caminhar, mas em 2023 sobrevivemos, né? Navegamos bem nesse mar muito revolto e agora 2024, acho que vai ser um ano mais tranquilo, um ano de mar mais calmo. Agora, professor, o brasileiro, o trabalhador, ele só entende de economia na hora que mexe no bolso dele. E quando essa instabilidade no início do ano se esperava em um cenário catastrófico, inclusive, com altas do combustível, a gasolina, a etanol, o petróleo, o gás de cozinha e até mesmo a cesta básica. Pelo contrário, houve o reajuste, mas um reajuste dentro do mercado, que é preciso aumentar, não aquela coisa de estratosférica. Foi isso? Sim, sim. A gente esperava um cenário um pouco mais catastrófico, né? A gente tinha uma ideia de que a economia poderia entrar num cenário muito pior, e pelo contrário, estão direcionando a economia bem, teve mudanças aí, né? Que a gente chama de reformas, que vem andando no Congresso, muito positiva essas reformas, apesar de estar tendo muita crítica aí, né? Estar tendo muitas críticas em cima da reforma tributária, Mas ela é uma reforma, primeiramente, ela é gradual, ela vai acontecer aos poucos, e segundo, ela não está pronta. Ela pode sofrer revisões. Então, isso passa uma imagem muito positiva lá para fora, tanto é que ontem a nota do país, do risco país, melhorou muito. Ela já mudou um degrauzinho aí para cima, né? Mais dois degrauzinhos, num português aqui mais simples, para a pessoa entender, se a gente subir mais dois degrauzinhos, a gente já entra num cenário muito positivo para receber investimentos de fora. Então, está andando. E acredito que 2024 venha a melhorar muito isso ainda. O senhor comentava que 2023 foi uma preparação. Qual que é a perspectiva, a expectativa, na verdade, para 2024? Então, Israel, quando a gente vive numa democracia, a gente tem que entender que a gente depende do poder legislativo, que a gente depende do poder executivo, e que a gente também tem o poder judiciário. As instituições funcionam. E não é fácil, assim, fazer qualquer mudança. Tem que negociar, tem que haver trocas, né? Relações ali entre o executivo, o legislativo, passando pelo judiciário. E esse ano de 2023 foi um ano que teve muita negociação. Então, leva tempo. A democracia é custosa e ela é demorada, mas ela é o melhor sistema ainda que funciona no mundo, né? Para o investidor, para quem quer colocar dinheiro em um país, como, por exemplo, colocar dinheiro no Brasil, ela passa uma boa perspectiva. Por quê? Porque a gente sabe que não vai ser uma decisão que venha de uma cabeça só, que as forças contrárias não acabem, às vezes, lapidando, aparando arestas para tomar a melhor decisão.